Ai que falta de ar, ai meu Deus que coisa louca Pra sair desse desmaio, preciso de boca a boca Falta de ar, ai meu Deus que coisa louca Pra sair desse desmaio, preciso de boca a boca Quando chega sexta-feira, eu fico desesperado Sonhando em encontrar com ela, pensando só no pecado O cheiro do seu perfume, me deixando enfeitiçado Me bate aquela tombeira, olha pro seu rebolado Ai que falta de ar, ai meu Deus que coisa louca Pra sair desse desmaio, preciso de boca a boca Falta de ar, ai meu Deus que coisa louca Pra sair desse desmaio, preciso de boca a boca Essa menina é de fogo, desperta o meu coração Preciso saber se ela quer ficar comigo ou não Mas quando chego mais perto, e fico bem lado a lado Eu perco a força do corpo, e caio desacordado Ai que falta de ar, ai meu Deus que coisa louca Pra sair desse desmaio, preciso de boca a boca Falta de ar, ai meu Deus que coisa louca Pra sair desse desmaio, preciso de boca a boca Essa menina é de fogo, desperta o meu coração Preciso saber se ela quer ficar comigo ou não Mas quando chego mais perto, e fico bem lado a lado Eu perco a força do corpo, e caio desacordado Ai que falta de ar, ai meu Deus que coisa louca Pra sair desse desmaio, preciso de boca a boca Falta de ar, ai meu Deus que coisa louca Pra sair desse desmaio, preciso de boca a boca Falta de ar, ai meu Deus que coisa louca Falta de ar, ai meu Deus que coisa louca Pra sair desse desmaio, preciso de boca a boca Pai, ai meu Deus que coisa louca Obrigado.